A abertura oficial do segundo Global Greens solicitamos para uma pequena boas-vindas o presidente nacional do Partido Verde de São Paulo, José Luiz de França Pena. Por favor. Olha, o meu amigo Marco Antônio, que é quem suou a camisa para que esse evento fosse o sucesso que nós estamos vendo, uma salva de palmas para o Marco Antônio, agora feito de mestre de cerimônia. Quero registrar muitas presenças, desde meu querido prefeito Gilberto Kassab, meu secretário do meio ambiente da cidade de São Paulo, Eduardo Jorge, mas também Sarney Filho, que está aqui presente, que disse que não vinha, Mantovani, Alfredo Cirquiz, Trípoli. Nós estamos aqui com uma quantidade enorme de amigos, Herculano, prefeito de Itu, Walter Teste, subprefeito de Parelheiros, Mas, hoje, quando abrimos de maneira festiva o nosso encontro, eu quero lembrar aqui a nossa luta permanente, e deverá ser a luta permanente dos verdes de todo o mundo, além das nossas coisas programáticas, aquecimento global, o desastre social, a luta importante para os partidos verdes da América Latina e para o povo da Colômbia, e para a luta pela libertação da Ingrid Bitancur. Para, eu quero homenagear a presença do senador Eladio, que levantem-se, por favor, para que as pessoas... O senador Eladio passou sete anos preso na floresta amazônica, e junto dele está o marido da Ingrid Bitancur, Juan Carlos. Conversávamos, hoje, que a luta pela libertação dessa dirigente verde da Colômbia, ex-senadora e ex-candidata a presidente da República do seu país, que a luta tem que se ampliar por uma luta decisiva pela paz, de maneira assustadora a uma crescente militarização da América Latina, desequilibrando as forças do continente. Aliás, estamos chegando perto da militarização do planeta. Estamos chegando porque nós éramos o continente mais pacífico da Terra, e acontecimentos preocupantes vão fazer com que nós, verdes latino-americanos, engrossem as fileiras da luta pela paz. Mas quero também dizer a vocês da alegria enorme que nós estamos tendo em receber as representações de tantos países aqui com a gente. Nós, brasileiros, os verdes brasileiros, deverão aprender muito com a estada de vocês aqui. Por isso, é que desejo a todos uma feliz estada e uma laboriosa participação nas discussões que nós vamos ter aqui. Nós precisamos dar respostas não só ao aquecimento global, mas essa última loucura que é a crise de alimentos, onde tentaram botar na conta das experiências feitas do biodiesel, a escassez de grãos. Isso absolutamente não é verdade. A realidade é que esse modelo que desequilibrou o clima, esse modelo criou quatro quintos de miseráveis, e ao comerem um pouquinho mais, nós conseguimos uma verdadeira craque no comércio de grãos, de ofertas de grãos. Então, nós precisamos trabalhar o desastre ambiental, mas também o desastre social, e dar resposta a esse mundo conservador que precisa deixar passar os ares do novo milênio. Muito obrigado a todos, e viva os ambientalistas do planeta. Obrigado. 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 Obrigado.